Eu preciso falar pra você agora do dono de uma farmácia que não aguenta mais, ele quer fechar as portas por um simples fato ele já foi assaltado 50 vezes, a última ontem pela manhã, põe no ar Os comerciantes e os moradores das ruas Nivaldo Braga e Luiz França, no bairro Cajuru andam assustados com a onda de furtos e roubos na região Os ladrões parecem desafiar a polícia e praticam assaltos em plena luz do dia nos estabelecimentos que ficam a três quadras do sexto distrito O último alvo dos bandidos foi esta farmácia, que fica na esquina dessas ruas movimentadas Tudo foi registrado pelo sistema de monitoramento Eram quase quatro horas da tarde, quando um homem de bermuda branca e camiseta regata azul armado, entra e anuncia o assalto O comparsa dele, que veste uma camiseta vermelha e bermuda jeans vai para o fundo da loja e obriga o atendente a entregar os perfumes importados Ele pega as colônias e vai para a entrada do comércio Enquanto o outro ladrão mostra a arma à atendente de caixa, que entrega todo o dinheiro Além dos vídeos, a polícia divulgou também duas fotos do homem que estava armado Os investigadores acreditam que esta arma é de brinquedo Mas mesmo assim, não é recomendável reagir Após o roubo, os ladrões fogem a pé Esta é uma das nove câmeras espalhadas por toda a loja Os funcionários e também o proprietário da farmácia, eles não querem gravar entrevistas Estão bastante assustados com a onda de criminalidade Mas nossa equipe apurou junto à delegacia de furtos e roubos Que em 20 anos, esta farmácia já foi assaltada mais de 50 vezes Uma testemunha que passava pelo local na hora do assalto Contou a nossa equipe o que viu Houve dois elementos abordarem a farmácia e assaltarem, sabe? Um se direcionou pelos fundos e o outro ficou na frente ali e assaltaram o pessoal aí Em outubro do ano passado, três homens também roubaram a farmácia Eles vão até o fundo da loja A ação dura poucos minutos Os ladrões pegam várias mercadorias e o dinheiro do caixa Segundo o dono da farmácia, o prejuízo foi de 4 mil reais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá.